Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Para a Taça das Nações Africanas, Marrocos empata com Cabo Verde em jogo particular Em jogo particular de apuramento para a Taça das Nações Africanas, Marrocos e Cabo Verde, terminaram esta segunda-feira empatados a zero, no estádio Príncipe Moulai Abdelá, em Rabat, Marrocos. Marrocos em jogos amigáveis em 2023. Antes disso, a seleção africana era empate com o Peru no primeiro jogo, após terminar em quarto lugar no Mundial, a seleção brasileira, já comandada por Ramon Menezes, venceu por 2 a 1. O Marrocos é o líder do grupo K com aproveitamento de 100% em um grupo com a África de Sul e Libéria Cabo Verde, ocupa o quarto lugar do grupo B, dominado por Burkina Faso e Suatini e Togo, segue como chave o próximo jogo de Marrocos na competição é dia 17, às 12 horas contra a África do Sul, Marrocos nunca perdeu para Cabo Verde na história, e agora eles têm quatro jogos entre eles, com duas vitórias para os marroquinos e dois empates. Usamos Coquiz e outras tecnologias semelhantes, para aprimorar sua experiência em nossos serviços, personalizar anúncios e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao usar nossos serviços, você concorda com tão monitoramento?